E aí galera, tem um armadilha aqui, certo? No quintal que tem um gato pequeno, você não saca aqui no quintal da Renda de Noite Vou mostrar pra vocês aí como é que é feito essa armadilha aí, ó Tá vendo lá? Consegue ver? Tá vendo aí? Uma armadilha Aqui tem um... vai com o bicho subir em cima, ele vai se estrepar, isso aqui é uma armadilha de laço Olha no cabo aqui, ó Olha Andressa aí, olha aí, ó Certo? Olha essa armadilha aqui, ó É, vou pegar, já peguei uma gatona já, ó Além de pegar o gato Certo? Aí, ó Vou colocar esse aqui Tem que tomar muito cuidado aqui com o gatilho aqui Isso aqui chama gatilho, ó É uma pence... é uma varecinha amarrada com a cordinha Eu não posso explicar pra vocês o segredo não, porque Qualquer coisa vocês entram em contato com Andressa www.pão.br Peço que Andressa Andressa, sai pra lá que esse negócio... Que esse negócio desarma, assim, vai direto na foto, cara Aí eu vou colocar essa talzinha aqui Aí o bicho vem fazer o banquete dele, viu? Entendeu? Ó Vou colocar o pão Vamos ver se esse gato tá igual o rato, né? Vamos vir com o coquinho, né? Aqui é um laço, normal Entendeu? Um laço Aqui é um laço que tá armado, ó Bem camuflado Entendeu? Aí, ó Tá vendo aí, minha gente? Ó Peço que Andressa, de novo aí, ó Tá vendo? Vou pegar o gato pros seus amores E agora eu vou dar um ajuste aqui na Um gatilho Nossa senhora Segura um pouquinho aqui, porque você tá bem na beiradinha Bem gostinho Vai pegar, nós mostramos Tá vendo? Próximo Tá vendo? Ó É É